Nick, você não devia ter me acompanhado até aqui. E se te encontram? Esse jardim tá escuro, ninguém vai me ver. O que que aconteceu com a iluminação, hein? A Daphne cortou parte da iluminação pra economizar. Aliás, ultimamente ela tem cortado gastos. Nick, você é legal, mas eu acho melhor você ir embora. Por quê? Você não me acha bonito, simpático, o máximo? Você tem muitas qualidades, mas... Desde que a gente começou a conversar, você não me sai da cabeça. Não senti nada por mim. Você também não sai da minha cabeça. Mas não tá certo. Nós somos de mundos diferentes, sua família nunca me aceitaria. Na minha família cuido eu. Com o tempo. Vem cá. Você fingiu que não...